E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, lançamento da Oji Big Wheel 7.5 e no vídeo de hoje a gente vai mostrar a bike um pouco mais para vocês, mostrar o que é essa máquina nova aqui da Oji. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos fazer o vídeo. Então galera, começando aqui na Oji Big Wheel 7.5, excelente bike a nível nacional aí, maquinário muito top. Segundo a Oji aqui pessoal, ela começa a entrar em mercado a partir de janeiro, então para você que gostou da bike aí, vai ter que esperar um pouquinho para trocar de bike. O valor dessa máquina 7.600 mais ou menos, não está finalizado ainda o valor dessa bike. Então vamos lá, essa bike ela tem o grupo SRAM NX, já o K7 é o K7 10.50, então o NX para quem não sabe, ele é 11.50 o K7, então esse é o K7 do GX. Ele vem todo o grupo NX, mas o K7 é o GX. Vem com aros Alex Rims, com pneu que eu achei bem interessante, esse pneu 2.40 Saber Pro, né? A galera que vem usando pneus maiores aí, dá um conforto na bike, um controle um pouco maior. Então vamos lá na parte da frente. É bom lembrar pessoal que esse é um quadro em alumínio, então ela vem com um quadro em alumínio, com cabeamentos internos já, e o eixo traseiro é bust e passante. Então é uma bike que apesar de ser um quadro em alumínio, já é uma tecnologia que hoje equipa na Specialized Teasel, em bikes já da linha importada, mas uma bike com custo-benefício de bike nacional. Então vamos lá, suspensão também, eixo bust, a suspensão Manitou Machete, uma bike com a suspensão bem legal. Eu sou bem fã da Manitou, como todos já sabem, o funcionamento da Manitou é um funcionamento mais solto, um funcionamento mais leve. E ela vem aqui com os freios SRAM Level TL, que inclusive equipa algumas bikes importadas também, um freio bem punk, com a configuração bem legal. E um freio aí que tem uma frenagem bem massa pessoal, a gente conseguiu testar esses freios já da SRAM, um freio bem show. E os detalhes do guidão, suporte de guidão e canote, ITM, guidões leves e tal. E o selinho como já equipa as bikes, o Sely Samar. Então segue aí o review de mais essa máquina, a Oji Big Rew 7.5, só recapitulando. A partir de janeiro vai estar nas lojas, valor em torno de R$ 7.600, mais ou menos, passado pelo pessoal da Oji. É isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Valeu, falou, até mais!